É me citando as tatuagens, vamos assim, é só consciente, tá? Vai! E você que paga de monstrão, se dedicando em roubar quebrado Seu tabuleiro já está montado, está na minha mão o queijo e a faca Não adianta essas belas palavras, porque aqui cê não arruma nada Tu se aventurou na goma de um parceiro, e as suas imagens foram captadas Pegamos vocês com a mão na massa, você e aqueles que disse eu comparsa Então cheque mate, tribunal do crime, e a sua sentença por nós foi julgada Do queixo pra baixo, vai ser só pancada, vai servir de exemplo pra essa molecada Que a cara é estudar, é dar um trampo, respeitar a mãe, não roubar na quebrada Não roubar na quebrada Não roubar na quebrada, véi Mundo moderno, onde os menor não respeita Conteúdo e consciência nas minhas letras Pra não iludir esse bando de enrustido Que pensa que roubar na quebrada é bonito Mundo moderno, onde os menor não respeita Conteúdo e consciência nas minhas letras Tentei